Resolver a equação 1 significa determinar o seu conjunto verdade, não é mesmo? Então, utilizamos na resolução de equação incompleta as técnicas de fatoração e duas importantes propriedades dos números reais. Primeira propriedade, será se x pertence a reais e y pertence a reais e xy igual a zero, então x igual a zero ou y igual a zero, concorda? Exato, porque aqui é um produto, quando um produto de dois termos é igual a zero, um dos dois é igual a zero ou ambos é igual a zero. Observe, sendo x igual a zero e y, por exemplo, igual a dois, então zero vezes dois, zero. Ou ao contrário, sendo x igual a dois e y igual a zero, duas vezes zero, zero. Então, sempre que você tiver um produto de dois termos igual a zero, um dos valores é zero ou o outro é zero. Se está multiplicado, igual a zero, então um dos valores será igual a zero. E a segunda propriedade? A segunda propriedade diz que se x pertence a reais e y pertence a reais e x2 igual a y, então x igual a raiz de y ou x igual a menos raiz de y. Isso aqui seria x igual a mais raiz de y. É aquele caso de x igual a mais ou menos raiz de y. Vamos adiante. Primeiro caso, equação do tipo ax2 mais bx igual a zero. Exemplo, determine a raiz da equação x2 menos 8x igual a zero, sendo u igual aos reais. Inicialmente, colocamos x em evidência. Observe, x2 menos 8x igual a zero. Tiramos o x aqui para colocar em evidência. Abrimos um parêntese, o x vem para a evidência e fica x que multiplica x menos 8 igual a zero. Observe, se eu multiplicar este valor que está em evidência pelo que está dentro, x vezes x, x2, mais vezes menos, menos, x vezes 8, 8x. Então, aqui está um produto de dois termos igual a zero. É aquela primeira propriedade. Um dos dois será igual a zero. Então, para o produto ser igual a zero, basta que um dos fatores também seja assim. x igual a zero ou x menos 8 igual a zero. Se x menos 8 igual a zero, implica que x igual a 8. Pois, aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, onde o x passa para o segundo membro. Está negativo, fica positivo. Então, x menos 8 igual a zero, x igual a 8. Nós obtemos, dessa maneira, duas raízes que formam o conjunto verdade. Quais são as raízes? Zero e 8. Tenho outra observação a fazer. De um modo geral, toda equação do tipo, incompleta, do tipo ax2 mais bx igual a zero, tem para soluções sempre um x igual a zero e o outro x é menos b sobre a. Lembre-se, a gente está resolvendo a equação de segundo grau. Por isso que as raízes dessa equação são sempre duas. x igual a zero, x igual a menos b igual a zero. Então, quem é b nesta equação? 8, menos 8. Menos 8 sobre menos b ficaria positivo. E quem é a? 1. Então, 8 sobre 1, 8. Também atenderia. x igual a zero e o outro x seria 8. Da mesma forma. Se você não quiser resolver esta equação, basta aplicar esta fórmula que tem para soluções x igual a zero e x igual a menos b sobre a. Basta pegar o coeficiente b, colocá-lo sobre a e você tem a outra raiz. E a outra raiz será x igual a zero. Equação do tipo ax2 mais c igual a zero. Observe. Determine a raiz da equação. 2x2 menos 72 igual a zero. Então, 2x2 igual a 72. Aqui você joga o 72 para o segundo membro. Estava negativo, ficou positivo. Então, x2 igual a 36. x igual a raiz de 36. Ou x igual a menos raiz de 36. Esta equação atende àquela segunda propriedade. Quem é a raiz de 36? Fica x mais ou menos raiz de 36. x igual a mais ou menos 6. Observe. A equação tem duas raízes simétricas. Então, sempre que você pegar uma equação do segundo grau da forma incompleta desse tipo, ela terá sempre duas raízes simétricas. O que é isso? Uma positiva e outra negativa de mesmo valor. Então, uma será mais 6 e a outra menos 6. Por isso que se diz que x igual a mais ou menos 6. De modo geral, outra observação importante fazer, a equação do tipo ax2 mais c igual a zero possui duas raízes reais. se menos 6 sobre a for um número positivo, não tendo raiz real, caso menos 6 sobre a seja um número negativo.